Ola gente, sou eu, o Naoki Dinossauro, eu sou o Dedé Cainho Hoje ainda vou fazer um novo vídeo, deixa o like aí, sabe o que ainda vou ler? Escreve aí no canal, fala de canal, diga aí no canal, fala de canal, vai, 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 escreve aí no canal, tem escrito aqui no canal, vamos brincar! Uhul, uhul, vamos ter uma festa? Primeiro, vamos brincar!